E já se dança que te rei Medina Gustavo é o rei Respeita as tradições Nunca falta um bailarinho E reza as posições Medina Trabalha Baira Pinto, banho a Guarela Trabalho na salvação Descansa como a despeja Para a menina do rio O amor é a riqueza O que é só um terra passa Com a sua alheiação As meninas que é do rio Brinda e na pura madeira Escolha bem o seu amor Que é para a vida inteira Menina Menina Canta a moda e quer de amor Para a menina do rio Sua amor é a riqueza Cantiz com o seu rapaz Com a sua alheiação A menina que é do rio A luna sempre se ama Com a sua alheiação A primavera Menina com o seu lencinho O rio E a lheiação A luna sempre se ama É para a vida inteira Para a menina do rio O amor é a riqueza Cantiz com o seu rapaz Não é sua alheiação A menina que é do rio Brinda e na pura madeira Escolha bem o seu amor Que é para a vida inteira Para a menina do rio O amor é a riqueza Cantiz com o seu rapaz Não é sua alheiação A menina que é do rio Brinda e na pura madeira É para a vida inteira Muito bom!